Oiei! Chegamos! Hoje não tem música, hoje não tem trilha sonora, a Dani não deixou. Bom dia! Estamos ao vivo. Avisa aí no Telegram, vamos entrando, vamos entrando. Bom dia! Bom dia! Oiê, bom dia! A Alê tá aqui todo dia, assistiu a live de todos os companheiros dela. É, a Alê... Ela abriu a semana do Histórias Reais de Artistas de Lettering. Ela tá se inspirando. É isso aí. É super... Nossa, é muito... Inspira a gente, imagina! Oi, Fê, bom dia! Oi, Bruna! Oi, Ida! Tudo bem? Sabadão de live aqui com a gente. Chegamos! Tudo bem com vocês? Pra mais uma live Histórias Reais de Artistas de Lettering. Quem aí assistiu todas desde segunda-feira? Foram seis, seis pessoas. Hoje é a sexta pessoa. Vocês gostaram? É legal saber como é que outras pessoas também vivem do Lettering. É, então. É muito legal. Pra gente é fantástica essa live, a gente fica mais próximo de vocês. pessoas que a gente conversa muito por direct, na comunidade, entre os alunos. Porém, a gente nunca tinha falado, assim, né? Numa ligação. Isso aqui é quase uma ligação do WhatsApp, igual você liga pra sua família, né? A gente se sente assim, próximo de vocês, conhecer vocês mais de perto é muito bom. Ouvir a voz, né? É muito legal pra gente. Quero agradecer a todos que participaram aí essa semana. O Fábio, a Lê, a Ávila, a... me lembra a memória, Rafa? A Má, eu pulei alguém aqui antes, a Havan, Parisotto. E hoje a Carol. Não pulou ninguém? Não, ó. A Lê, o Fábio, a Ávila, a Havan Parisotto, a Marli e hoje a Carol. Todos alunos da escola de Lettering, cada aluno e cada um de uma turma. E todos aí realmente contando a história pra gente. Se você não assistiu, tá? Salvo no nosso GTV, vai lá assistir pra inspirar seu sabadão. Hoje a gente tem mais uma, a Carol, já já a gente vai chamar ela. Mas antes disso, a gente tem que lembrar, caso você ainda não saiba, as inscrições da escola de Lettering abrem na segunda-feira. E se você também não sabe, a gente abre as turmas, né? A gente tá indo pra sétima turma. A gente abre esporadicamente. Não ficam abertos. Então, se você realmente tá aí se preparando, aproveita essa oportunidade. Porque agora a gente vai abrir. Agora não, né? Agora, segunda-feira, a gente vai abrir as vagas pra essa turma 7. A gente tá muito feliz, ansiosos para receber os novos alunos que estão por vir. Receber vocês na plataforma do curso, na comunidade, nas lives. Então, estamos deixando tudo pronto aqui. E, de repente, você também não sabe. Ou você já sabe, mas quer saber melhor. A gente prepara alguns presentes, presentes especiais, realmente especiais, pra quem participa aí da semana, quem acompanha a gente, quem realmente dedicou aí uma semana inteira já focado em alcançar os letterings lucrativos e ter uma renda aí de 2 mil reais com o Lettering. E quem realmente tá dedicado, comprometido, pode se inscrever na lista VIP. Lista VIP, tá. É um botão rosa que tem embaixo dos episódios. Só lá. Só dá pra se inscrever lá. Exatamente. Você aperta nesse botão rosa, coloca lá seu nome e seu e-mail. Pra quê? Pra que serve esse botão rosa? Pra você receber o link de matrícula com o vídeo. A gente fez um vídeo que tá explicando tudo pra vocês lá da Escola de Lettering. Esse vídeo vai ser enviado 7 horas da manhã. Ou seja, uma hora de antecedência da abertura oficial das matrículas. Então, só recebe as 7 quem tá na lista VIP. Exato. E quem tá na lista VIP comprando na primeira hora, a Escola de Lettering ganha o quê? Ganha o nosso livro. O livro da Escola de Lettering. Nosso livro da Escola de Lettering. Chega aí na sua casa. A gente manda aí por correio. A gente envia pros prazos. Mas é importante ressaltar somente das 7 às 8 da manhã. Exato. Essa é... 8 e 1. 8 e 1 não vale mais. É só pra quem se inscrever até as 8. Então, pra ganhar esse livro aqui, ó. Nossa, esse livro aqui, ele tá... Toda a Escola de Lettering tá aqui dentro. Toda, 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 toda. Todos os exercícios, muita informação. Então, é um material realmente pra complementar os estudos do curso. Exato. Essa é a forma que a gente encontra de premiar as pessoas comprometidas, né? A gente sabe que realmente não tem como nada de errado com isso. Mas a semana acaba atraindo muita curiosidade, né? Muitas pessoas curiosas. E a gente sabe que dentro dessas pessoas tem as pessoas comprometidas com o objetivo, né? E a gente sabe que tem aí pessoas que, enfim, começam a sua carreira no Lettering e tal. Mas é tão rápido e tão intenso e com tanto suporte só pros comprometidos mesmo. Só com a... Enfim, com esse presente que a gente dá. E aí é das 7 às 8 da manhã de segunda-feira. Deixa eu só melhorar a acústica que tá me incomodando. É verdade, a acústica tá ruim. 7 às 8 da manhã. Então, mas só vai receber o link quem tiver inscrito. Então, se inscreve. Botão rosa que tá embaixo dos episódios, tá? Nome, e-mail, tá lá os dados que você precisa. E é isso. 7 horas da manhã você vai receber o link. Só que não acaba por aí. Porque tem mais presente. Só que é no primeiro dia. Então, primeira hora, ganha o livro. Quem se inscreve na segunda-feira, no dia 6, até as 11h59 da noite, ganha o nosso curso extra Lettering do Papel ao Digital. Que é um curso que a gente criou pra você fazer o seu Lettering no papel. No papel, sem dispositivo nenhum. Você faz no papel, grafite, enfim. Você faz o seu Lettering e aí você digitaliza e vetoriza pra quê? Pra você poder fazer os seus produtos, pra você poder estampar inúmeras vezes, escalar o seu Lettering, né? Isso é mais uma oportunidade de atingir os Lettering lucrativos, né? Ontem a gente postou uma foto, não sei se você viu. Depois dá uma olhada no nosso feed. A última foto que a gente postou é de uma vela com o saco dela, com o saco da vela, né? A embalagem dela ao lado. E ali a gente conta que apenas um Lettering, feito uma única vez, com materiais básicos, foi replicado mais de 50 vezes. E todos os produtos, basicamente, que a gente fez, reproduziu, né? Em escala, quadrinhos, cartões. A gente usou essa técnica, esse método que a gente ensina no curso Lettering do Papel ao Digital. Exato. Esse curso sozinho, ele custa 497 reais. Tem alunos que compram depois e tá tudo bem. Mas quem se inscreve no primeiro dia, ganha de bônus. Exato. Então, você compra a escola de Lettering e ganha um curso extra. Dois cursos pelo preço de um. E, lógico, só pra gente falar aqui rapidamente da escola de Lettering, É o nosso treinamento online. São sete módulos, mais de 70 aulas, videoaulas gravadas. Porém, você ainda tem nosso acompanhamento, nosso suporte na comunidade, nos locais de suporte, nas lives que a gente faz de acompanhamento. A gente tá preparando uma surpresa muito especial pra essa próxima turma, que, inclusive, vai envolver toda a escola de Lettering. Serão, pelo menos, uma live, uma live no Zoom. Lembra que a gente mostrou o Zoom, que tem o rostinho de todos os alunos? Uma live, pelo menos, por mês com os alunos. Então, você vai ter aí acompanhamento mensal nosso. Ô, Dani, e o seguinte, a galera tá aqui eufórica, querendo saber o valor. E eu tô gostando de ver o valor. Todo mundo tá escrevendo qual o valor, qual o valor. Porque não é preço. Quando a pessoa vem e pergunta pra gente qual é o preço do curso, eu falo, não é preço, é valor. Porque não é número. Não é número. A valorização que você vai ter com o curso não é precificável. Não dá pra botar em números. E aí, a resposta que a gente dá é, espera, segunda-feira, segunda-feira, esse link vai chegar às sete horas da manhã, vai estar dentro do seu e-mail. Esse link, ele tem um vídeo. Um vídeo que lá tem todas as informações que você precisa saber sobre a escola de Lettering. Sobre os bônus, o valor, a forma de pagamento, a garantia que você tem. Tudo que é importante sobre a escola de Lettering tá nesse vídeo e tá na página que você vai receber. Na segunda-feira, sete da manhã, pra lista VIP. Deixa eu ser bem franco com você agora. Sabe o que acontece? Muitas pessoas, como eu falei, muitas pessoas estão aqui nessa semana pela curiosidade, tá? E se a gente pega e fala pra você um número agora, e se esse número não te agrada, você sai fora e nem se deu conta do que você vai estar perdendo, da oportunidade que vai estar passando embora, que você vai estar perdendo. Vai deixando passar. Então, por que é importante você assistir esse vídeo? Porque lá tá tudo explicado, tudo que você precisa saber. Quando você concentra num número, você tá ignorando coisas muito importantes pra trás, que é, de fato, o que eu vou aprender lá dentro? De fato, qual é a minha garantia? De fato, como que vai funcionar? Quantos anos eu vou ter acesso a isso? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Depois você vai entender que tudo, 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 tudo que envolve a escola de Lettering chega num valor que você vai ficar sabendo segunda-feira de manhã. E é muito importante, uma coisa que, na verdade, não é importante, uma coisa que a gente garante, que não é simplesmente um cursinho que você acessa e pronto, você vai aprender o seu Lettering. Não, a gente fala. É um treinamento, é um curso que tá envolvido acompanhamento, envolvido motivação, envolvido o nosso pegar a mão, que a gente faz com os nossos alunos, é um treinamento completo e que a gente, se depender da gente, a gente vai estar ali disponível pra acompanhar os nossos alunos, assim como a gente já faz. E outra, eu ouso dizer que, ouso não, é o curso online, que não é só um curso de Lettering. Você vai aprender Lettering do absoluto zero, zero, e você vai alcançar os seus dois mil reais de renda com Lettering. Então, é um curso pra você, sim, se profissionalizar, pra você vender, pra você virar o profissional de Lettering, alcançar os seus Lettering lucrativos. Que a gente já falou aí, não é só vender, é lucrar. A gente precisa pagar as nossas contas, você precisa pagar as suas contas, precisa alcançar os seus sonhos, conquistar os seus sonhos e trabalhar com o que você gosta. Não tem nada melhor do que trabalhar com uma coisa que a gente gosta. Eu lembrei agora daquele post que a gente viu da Sabrina, da Sabrina Nunes, o post, era um meme, né? Aí eram duas imagens. A primeira imagem era, minha cara quando eu vejo o meu concorrente cobrando super barato, tipo, assim, tipo... Aí a foto de baixo era uma cara toda feliz e falando, ah, mas aí eu lembro que ele acha que comprar por 10 e vender por 20 é lucrar. E é mais ou menos isso que a gente fala. Exato. Tá cheio de gente aí achando que tá vendendo o Lettering e tá lucrando nada, né? Então, é isso. E, exato, antes da gente chamar a nossa convidada de hoje, último recadinho. A semana do Lettering lucrativo ainda tá no ar, gente. Três episódios estão disponíveis. Então, dá tempo de assistir. Tá aí o sabadão, o domingão pra você assistir. Tem mais de 24 horas pra poder assistir. Bem mais, porque sai do ar no domingo, amanhã, às 11h59 da noite. Então, se você ainda não assistiu, corre, não perde tempo. Tem acesso a todo esse conteúdo gratuito que a gente disponibilizou na semana. Que eu tenho certeza, até muitas pessoas já falaram, caramba, hoje mesmo lá na comunidade teve, caramba, Dani, eu já fiz curso pago de outras pessoas, mas eu nunca vi tanto conteúdo que nem a semana do Lettering lucrativo de vocês. Então, foi uma virada de chave pra muitas pessoas. Se não for pra fazer assim, a gente nem faz. Então, é o seguinte, é um recado, os dados, desculpa te bati aqui na sua braça. Recado, os dados, tá? Última coisa, acho que não tem mais nada. Então, você está nessa live aqui, essa live, se você caiu de paraquedas, essa é a live que a gente traz um aluno nosso pra trocar ideia, pra saber da história dele, pra saber como que o Lettering caiu na vida dele. E hoje, a gente vai conversar com a Carol. Eu vou acabar de chamar ela. Deixa eu desligar aqui primeiro. Carol, você está por aí? Já solicitou, querida? Deixa eu ver se ela está aqui. Aqui, ó. Olha ela aqui. Vamos lá. Estou aguardando aqui a Carol. E... Acho que é isso. Acho que é isso. Oi, Carol. Oi, Carol. Olá. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, e você? Está dando um eco, né? A gente está se ouvindo. A gente está se ouvindo. Vê se está um pouquinho alto aí, o senhor. Pode ser que sim. Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou. Estava meio alto. A gente está se ouvindo agora. Está dando para ouvir? Um pouquinho ainda. Você consegue ouvir a gente? Eu consigo. Vocês querem que abaixem mais? Vê aí. Vamos ver. Assim, você consegue ouvir a gente? Consigo. Não, beleza. Está dando um retorninho ainda, mas acho que está tranquilo. Acho que a gente pode seguir. Sim. É, pronto. Bom, Carol, o pessoal já entendeu. A gente falou aqui Carol no Stories, Carol no Telegram. Falou Carol em tudo que é lugar. Mas termine aí sua apresentação. Ah, e o professor também já falei. Mas quem é a Carol? De onde a Carol está falando? Conta a sua história para a gente, Carol. Estou curiosa. Então, eu sou a Carol. Meu nome é Ana Carolina, na verdade, né? Mas todo mundo chama de Carol. Eu tenho 37 anos. Sou professora de português em duas escolas públicas. E eu sou de Cachoeira de Sapemirim, Espírito Santo. Terra do Rubem Braga e do Roberto Carlos. E como que o Letra entrou na minha vida, né? Foi, assim, totalmente paraquedas. Eu, até o ano passado, eu trabalhava com personalizado de festas infantis. Fazia topo de bolo, essas coisas. Porque eu sou professora 50 horas. Então, assim, por que não inventar mais nada, né? Aí, porque eu sempre gostei dessa parte criativa, essas coisas assim. Só que fui acumulando muito serviço e o personalizado tem esse problema. As pessoas não valorizam. As pessoas vendem muito barato. E os clientes querem tudo barato, porque eles falam que é só papel, né? E é muito difícil você cobrar um valor justo, né? Pelo trabalho. Você fica muitas horas criando. E as pessoas querem muito cópia da internet também. Isso me incomodava muito. Porque eu ficava assim, eu gosto de criar. E eu pensei, eu queria copiado da internet, queria igual aquele. E isso sempre me incomodou. Só para a gente entender, personalizado de aniversário é você... Tipo, personagens... É, aqueles topos de bolo, caixinha de papel, sabe? Ah, papelaria. Essas coisas assim. Papelaria personalizada, né? Tá. E as pessoas queriam sempre igual ao que viram na internet, ao que viram no Google, né? Tiravam uma imagem no Google, queria igual. Igual, igual, igual. Aí aquilo me incomodava demais e tal. E eu estava me sobrecarregando muito, porque eu já trabalhava demais, né? As 50 horas por semana. E no meio do ano passado eu tive um piripaque, né? Eu tive transtorno, uma crise de ansiedade. E eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade. Aí fiz o tratamento, né? Comecei a fazer o tratamento, fui melhorando. No início desse ano eu estava bem. Estava até querendo parar de tomar os remédios. Mas a médica falou que eu teria que tomar por um ano. Aí veio a pandemia. Eu já estava bem melhor. Já tinha diminuído muito as personalizadas, parado de fazer. Porque já não estava me dando prazer mais. E eu fazia porque eu gostava, né? Porque o meu emprego mesmo era professora. E eu gosto muito de ensinar. E aí veio a pandemia. Eu sempre observava os cadernos das minhas alunas. Elas são muito caprichosas. Qual é a verdade? Principalmente no fundamental. Tá. Fundamental. Elas gostam muito de fazer títulos portugueses. Escrever todo dia com a brush pen. Ou imitando a brush pen, né? Mas eu nem sabia que isso era lettering também. Eu achava lindo. Mas nem passava pela minha cabeça. Aqui na minha cidade também tem um barzinho que a parede é toda preta e cheia de lettering. E eu achava o máximo. Mas também não sabia o nome. Nem tinha intenção de fazer também, não. Só achava muito legal. Aí veio a pandemia. E aí as escolas pararam. A gente ficou um tempo em casa sem fazer nada. Pra uma pessoa que tem transtorno de ansiedade. Lidar com uma pandemia. E ainda ficar em casa. Sem saber o que vai ser. Sem saber como agir. Aquilo foi me dando uma angústia. Foi voltando os sintomas da ansiedade. Aí falei, vou arrumar alguma coisa pra fazer. Aí pensei em fazer uns mapas mentais. Que eu sempre gostei de fazer, mas nunca tive tempo. Nessa correria doida, né? E lembrei das letras das meninas. Aí comecei logo pelo caminho errado. A brush pen. Comprei várias. Tô todas encalhadas. Só uso pra colorir. Porque eu e a brush pen não nos damos. Aí peguei e tentava usar a brush pen. Olhava vídeo pra aprender a usar a brush pen. Mas ó, um desastre, né? Nada dava certo. Aí foi onde o lettering entrou na minha vida, né? Foi isso que eles tentavam fazer uns letterings livres. Aprendendo alguma coisa no YouTube. E veio a semana... Jornada do lettering. Jornada do lettering. E aí tinham umas três jornadas ao mesmo tempo, assim, de pessoas diferentes. Rolando. Eu me inscrevi nas três. Sou pouco ansiosa, né? Mas a de vocês, assim, foi a que eu mais me identifiquei. Até porque eu sou professora, eu achei que o método de vocês, o passo a passo, sem a pressa, começar pelo lápis, né? E vir no material básico, começar lá pelo layout, fazer os thumbnails, eu achei que esse processo teve muito mais a minha cara. Pra aprender mesmo do zero, uma pessoa que não conhecia nada, eu achei que era muito mais, assim, pra pessoa aprender. Pessoa que não tinha noção, valia muito mais a pena do que os outros dois que eu tava acompanhando, que já partiram o pressuposto que você sabia mais ou menos alguma coisa. E já, tipo assim, já ia chegar fazendo lettering, né? Como que eu vou fazer se eu não sei, né? E também eu fiquei apaixonada pelas paredes de vocês, né? Falei assim, nossa, eu quero fazer uma parede dessa. Fiquei encantada. E achei muito legal essa questão de vocês já trazerem essa parte comercial. Apesar de eu não ter entrado com essa intenção, eu entrei mais pra tratar a minha ansiedade, né? Falei assim, só de... Meu marido até falou assim, quanto você já gastou com esse negócio de lettering? Aí eu falei assim, qualquer valor que eu tenha gasto, só de eu estar tratando a minha ansiedade, já vale a pena ir mais barato que a psiquiatra. Aí fui, já me inscrevi na lista VIP, que eu falei assim, eu quero entrar na primeira hora, que eu quero tudo que tem direito, né? Aí entrei sete horas da manhã e eu acordo tarde, porque eu sou da madrugada. Eu vou dormir assim, três da manhã, quatro da manhã. Só quando eu tô trabalhando. Pra gente, hoje a gente acordou às três da manhã, a mensagem era de três horas atrás, foi, ué, tá acordado às três da manhã. Ah, foi a hora que eu fui dormir. As lives de meio-dia eu vim todas no IGTV, porque eu não consigo acordar cedo. Olha, eu tô... Quando eu tô trabalhando, eu tenho que acordar muito cedo, mas quando eu não tenho compromisso, eu sou da madrugada mesmo, né? Aí eu botei o relógio pra despertar às sete horas da manhã, eu já tava acordada. Não tinha nem saído ainda, eu acho, o e-mail. Eu já tava acordada esperando. Aí, saiu, falei assim, nossa, aí eu vou, entro, não compro, não compro, não sei o que. Porque a gente ainda tava naquele período de incertezas, né? De saber, assim, será que o salário da gente vai atrasar? Porque mesmo eu sendo servidora pública, tinha esse medo, né? Salário atrasar, alguma coisa assim. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou dividir esse trem, preste uma blusinha por mês, depois eu me vi pra pagar isso aí. Aí eu me inscrevi. Comecei a fazer as aulas e fui aprendendo aos poucos. Assim, eu acho que eu era uma das mais atrasadas da turma, porque eu ia pras lives de acompanhamento e vi que o povo já tava lá na frente, eu não tinha feito, tava no módulo 1 ainda. Mas eu falei assim, ah, eu vou fazer sem pressa, porque eu também, eu tô só de hobby. Eu não tô com pressa de aprender, tem dois anos, falei, tô de boa, tô fazendo o meu ritmo. E também eu tinha que juntar com as aulas online, porque a gente tem que assistir a aula, a videoaula que os meninos assistem, preparar atividade pra eles, né? Aí, comecei a fazer tranquilo, no meu ritmo e tal. Me fazendo. Aí, quando eu resolvi criar um Instagram, que é esse, Letras da Carol, né? Falei assim, ah, já até tinha um Letras da Carol, tive que botar um underline no final. Mas eu falei assim, ah, eu vou criar só pra acompanhar, porque vocês que sugeriram até, né? Cria um Instagram e vai publicando pra você acompanhar a sua evolução. Pra você não se medir pelos outros. Eu até sou muito perfeccionista, nunca achava que tava bom. Aí o Rafa até falou comigo uma vez, não se cobre tanto. Porque senão você fica ligada em detalhes e você acaba não evoluindo. Você fica querendo repetir pra consertar tudo quanto é erro e sempre vai ter alguma coisa, né? A gente fica achando que, ah, é porque tá errado aqui, aqui, aqui. Sempre tem um erro e a gente sempre vai ver. Mas se a gente ficar preso a isso, a gente não evolui. Aí eu comecei a tentar me desprender mais, assim, né? Com relação a isso. Aí tá, fui, postei esses primeiros letterings. Falei, só pra me acompanhar. E nem adicionei ninguém. Só que no outro dia, um monte de amigo meu já tinha me adicionado. Acho que apareceu de sugestão pra eles, eles saíram adicionando. Aí eu falei, ai meu Deus, não era pra ninguém ver isso. Era só pra mim e tal, não sei o quê. Mas tudo bem, deixei. Deixei ele rodando. Não pedi pra ninguém seguir, mas deixei quem quisesse adicionar. E fui publicando. No que eu fui publicando, as pessoas foram gostando. Teve gente que perguntou se eu fazia quadro. Aí eu falei, não, não faça não, é só no papel. Aí é só pra me divertir. Aí as pessoas falaram assim, ah, o dia que você fizer pra vender, você me avisa que eu quero. Falei, tá bom, vai demorar um pouco, mas tudo bem. Nem aí. Aí eu tenho uma amiga que tem uma loja. E ela falou assim, eu falei com ela assim, ô Flana, eu tô precisando treinar. O dia que você quiser que eu faça alguma coisa na sua vitrine, você me fala que eu vou te cobrar só o preço da caneta. Porque tipo, se eu estragasse a vitrine dela, pelo menos ela não ia ficar brava comigo, né? Aí ela falou, isso era uma terça-feira, assim, final de maio. Aí ela falou assim, ó, quinta-feira eu tô lá na loja, você pode ir lá fazer. Aí eu, o quê? Tipo, terça pra quinta? Aí ela falou assim, eu falei, tá, né? Faz uma de desnamorados. Aí ela falou uma frase e falou assim, cria aí. E ela disse que nada, nada assim, né? Ela não exigiu nada, não falou formato, nem tamanho. Aí eu fiz em forma de coração, mostrei pra ela, ela adorou. Aí eu falei assim, vou ter que assistir a aula da Dani da digitalização. Pulei uns módulos, aí digitalizei e fiz um decalque imprimido em formato de pôster na impressora, né? Eu mesma montei o pôster e colei no vidro pra tirar do outro lado, né? Aí fiz, menino, foi um sucesso. Todo mundo gostou, ficou apaixonado. Um monte de gente veio me perguntar se eu fazia em parede e não sei o que e tal. Aí foi onde começou a bombar, né? Falei, você acha que eu vou fazer alguma coisa aí? Pra tentar vender e vamos ver o que que dá. Vou fazer um quadrinho pros dias dos namorados. Aí fiz um redondinho assim, com uma cordinha em volta. E postei, sem pretensão nenhuma, porque no meu Instagram nem tá falando que eu vendo nada. Assim, no anúncio dele, não. Tô lá na arte feita à mão, assim. E anunciei aquele quadrinho, perguntei e botei em comédia o seu. Aí um amigo meu resolveu comprar pra dar pro namorado dele. E depois disso, começou um monte de gente a querer. Porque aí eu postei nos stories, né? O menino postou também, que tinha o que ganhou, o que adorou. Aí uma outra amiga quis um pra porta da casa. E aí outro amigo quis. E não sei o que. Aí depois que eu fiz um de pug também. Todo mundo que tem pug começou a querer. E eu tive tanta encomenda que teve um dia que assim, eu já tinha feito. Eu falei assim, agora faltam uns 10 quadrinhos. Aí eu fiz 7. E pensei assim, agora eu vou olhar quantos que tem. Faltava 9. Eu falei, imagina. O que acontece aqui no fecho? Porque de tanta gente que tava pedindo. Só que no primeiro momento eu não sabia calcular preço direito, né? Valor, nem preço, nem nada. Então assim, igual o Rafa falou. Vem de 10, cobra 10, acho que é 20. Não foi necessariamente assim. Mas tava cobrando bem abaixo. Aí até falei assim, nossa, mas eu pago 80 reais na manutenção da minha unha. E eu uma vez por mês, não posso cobrar tão barato num quadrinho que eu faço à mão. Faço um rascunho da arte. Passa pro quadrinho. Todo mês eu pago esse valor na minha unha e o quadrinho dura muito mais. Aí eu já botei no meu Instagram que os preços, até o pedido do dia anterior, eram promocionais. Que a partir de hoje vamos trabalhar com uma nova tabela de preços. Vai ser real. Porque, não, eu tive lucro, entendeu? E eu comecei a vender, na verdade, no dia dos namorados. Então tipo, tem meio mês, né? Que eu tô vendendo. E já deu um lucro de quase mil reais. Olha só. Mas poderia ter muito mais. Porque eu não tava cobrando um valor justo pelo meu trabalho. E você já aumentou? Você já aumentou? Já. Tô calculando os novos preços pra poder colocar lá. Botou um post, né? O primeiro post lá, queridos. Novos pedidos, nova tabela. Novos preços. Isso aí. Teve até uma amiga que botou assim, o meu tá na antiga, né? Eu falei, tá, você pediu antes, fica tranquila. Porque a gente tem que valorizar, né, o nosso produto. Nossa, muito legal. Com certeza. Tiveram algumas coisas aqui na sua fala, Carol, que me chamaram muita atenção. Primeira coisa foi a questão de ter caído nesse universo aí de letra e meio que... Ah, entendeu ali o que as alunas estavam fazendo. Entendeu que poderia ser aí uma coisa muito boa pra sua ansiedade e tal. Acompanhou tudo que conseguiu de conteúdo, de letra e tal. E só que o método, né? Como você, professora, você viu que tinha ali um passo a passo, né? E às vezes quando a gente fala isso, parece que é papo de tipo, ó, tô querendo te vender aqui, ó. O meu método é bom. E ver você passar pra gente é um feedback pra gente, na verdade. Ver que a estrutura que a gente montou, que a gente pensou em como é a melhor forma das pessoas aprenderem, fez efeito. Porque fez efeito pra gente, né? Sim, exato. Mas é diferente de funcionar com as outras pessoas. E você trazer isso pra gente é muito legal. Exato. E aí, assim, eu queria que você falasse, você percebeu isso quando você assistiu a gente aqui, na semana. E quando você entrou lá na escola, na nossa plataforma, isso se repetiu? Sim, eu achei, assim, eu vi que, por exemplo, mesmo aquilo que a gente sente falta lá no curso, por exemplo, que às vezes tem uma aula que não é tão extensa, né? A gente tira dúvida depois lá na escola, no grupo, né? No Facebook ou na própria aula mesmo. A gente deixa a dúvida e logo é respondida. Eu achei, assim, o que diferencia o curso mesmo é que ele é muito completo. Principalmente pra quem pretende vender. Porque se a pessoa pretender só, ah, eu quero fazer lettering por lettering, assim, tô afim de fazer por nada. Ela pode até fazer um ou outro curso aí que vai fazer por hobby mesmo. Mas pra quem pretende vender, por tudo que eu já vi, assim, que os outros cursos têm, eu achei que o de vocês é o mais completo mesmo. Porque toda essa parte, assim, do lettering na parede, que é o que eu quero. Eu sempre falo, se você quer fazer lettering na parede, é o na lousa, meu filho. Não tem outro, não. E, além disso, essa parte do contrato, isso, dessa parte contratual aí já vale o preço do curso, né? Não tem nem o que... Porque isso aí a gente é totalmente leigo, né? Mas aquela aula de digitalização é, assim, top, eu uso direto. Eu faço o rascunho, os quadrinhos, por exemplo, muita gente quer o quadrinho igual. Eu digitalizo, imprimo no tamanho do quadrinho, eu faço o rascunho pequeno, digitalizo, vai no tamanho do quadrinho já e eu passo do quadrinho tranquilaço. Então, assim, essa aula foi um super ganho de tempo na minha vida. Porque eu teria que ficar fazendo lettering do tamanho do quadrinho, né? Ou ampliando em escala. Isso ia me tomar muito tempo, né? Sim. Então, essa aula é imenso. E, assim, eu vi que, às vezes, eu achava que eu demorava muito, mas eu acho que a gente tem que seguir etapas, né? Eu não cheguei na minha parede sonhada ainda, né? Mas eu até falei com o meu marido, eu não ia fazer quadrinho. Eu tô fazendo, agora eu não tenho tempo pra fazer na minha parede. Mas eu acho que tudo são etapas. Às vezes, a gente não pode querer dar um passo maior do que a perna, né? É ir aos poucos mesmo, treinando, ir aprendendo cada passo. Porque eu vejo que, às vezes, a pessoa entra com muita sede ao pote. Não existe fórmula mágica, né? Eu, como professora, sei disso. Não adianta o aluno, querendo o sexto ano, aprender já a oração subordinada se ele não sabe a base da gramática. Então, eu sei que eu tenho que ensinar aos poucos. Então, eu sei que eu tenho que aprender aos poucos também. Então, na verdade, os quadrinhos, eles entraram... A minha ideia de vender quadrinho, na verdade, foi assim... Falei, eu vou fazer uns quadrinhos, porque aí as pessoas vão financiar o meu treino. Falei assim, enquanto eu vendo quadrinho, eu vou treinar a munheca, né? Que a Rafa falou, a gente tem que fortalecer o músculo. Então, eu vou treinar a habilidade ali com a Posca, com a Molotov. Vou fazer o traço e a mão acaba acostumando. Então, eu já achei... Hoje, eu já acho melhor fazer o quadrinho do que fazer a mão com a Unipim. Porque eu acho que eu tremo muito mais na caneta fina do que na Posca. Eu já acostumei com ela. Isso é uma coisa que a gente fala, né? Quando o pessoal fala, ah, meu traço é muito tremido e tal. A gente fala, aumenta a milimetragem do grafite, da ponta, que melhora, né? Ah, mas aí corre o risco de, ah, mas tá grosso demais, então meu trabalho tá muito grosseiro. Então, mas aí tem que achar, por exemplo, lapiseira, eu só uso o 09. Eu nem posso nem pegar uma 05 na mão, porque sai, sai tremido, sai... Então, assim, eu gosto de você achar se aponta que... Mas, Carol, deixa eu te falar uma outra coisa. Porque, assim, você falou que era pro hobby, né? E já virou aí, já tá aumentando a tabela. Tudo isso em pouquíssimo tempo. É, a Carol entrou em abril, né, Carol? É, eu entrei em abril, mas, assim, eu demorei muito pra começar a fazer a aula. Porque eu tava nessa doideira de aula online e no começo foi muito difícil pra gente. Então, eu tava... Eu tinha que orientar professor, porque eu sou coordenadora também, pedagógica dos professores. Então, eu ficava muito louca no começo. Eu falei, nossa, e eu ainda queria acompanhar todas as lives de vocês. Então, eu falava, você não sei se eu acompanho a live, se eu vejo a aula da escola. E aí, eu demorei bastante pra começar a ver as aulas mesmo, né? Então, vamos considerar que eu comecei a fazer mesmo em maio, né? Pois é, mas... É que aconteceu com você o que a gente bate na tecla, assim. O que acontece de verdade. Não, mas eu só quero aprender só por hobby, eu tô tranquilo e tal, não sei o quê. Mas o que que acontece? Conforme você começa a mostrar, as pessoas vão começar a te pedir. E se você decidir fazer pra alguém, isso caracteriza prestar um serviço. E aí, vai de você, se você vai cobrar ou não. Só que se você um dia quiser cobrar, tá tudo na sua mão já. E eu acho engraçado, porque foi mais ou menos isso que aconteceu com você, né? Você fala que você entrou pro hobby e começou já, hoje tá com a sua renda extra aí. Pois é, era pra fazer só pra relaxar. De repente, me vi aí trabalhando já. Sim. Eu achei muito legal, a gente tá falando aqui de hobby, tá falando da renda extra, mas é incrível o poder que o LECO entende. E você falou isso, caramba, eu tô relaxada. Eu tô... Os meus sintomas, né? A gente tá falando aqui até de sintomas. Tão... Não sei se desapareceram, mas reduziram. Então, além do hobby, você tem uma atividade completamente relaxante, terapêutica que te ajuda e ainda tem a renda extra. Sim. Nossa, é muito bom pra saúde mental. Eu super indico, porque na hora que eu tô ali rascunhando, eu falo que eu gosto mais de fazer rascunho até do que finalizar. Eu fico horas no rascunho, esqueço da vida. Às vezes eu olho e falo, gente, 5 horas da manhã eu tenho que dormir. E eu tô ali no rascunho. Eu nem vejo a hora passar. Então, assim, isso faz muito bem e a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Eu aprendi isso na marra, né? Porque às vezes a gente acha que a gente pode dar conta do mundo e uma hora o corpo para a gente e não tem jeito. Você fica totalmente brecado, né? Foi o que aconteceu ano passado. Eu não tinha vontade de fazer nada. Nada, nada, nada. Você não controla, né? Nessa vida louca minha, a pessoa fica de repente paralisada. E aí eu vi, a gente tem que cuidar muito da saúde mental. A gente tem que ter uma válvula de escape, né? E assim, igual eu falo assim, ah, se eu quisesse ter uma renda essa, eu poderia dar aula particular. Mas eu não quero dar mais aula. Eu já dou muita aula. Então, eu tenho que ter alguma coisa que me relaxe. Então, na verdade, eu não sinto como um trabalho. Eu sinto como uma coisa que me relaxa. Eu sinto como se fosse algo terapêutico mesmo, né? Funciona dessa forma. É a hora que eu esqueço do mundo, esqueço os problemas e estou ali criando. E aí é a hora também que eu... Entra aquela parte que eu falei da criatividade que eu não copio da internet, né? Inclusive, quando a pessoa vem com uma frase, eu falo assim, olha, eu posso fazer essa frase de outra forma. Mas desse jeito eu não vou fazer, porque eu vou criar. É a minha arte, eu falo assim. Então, é muito mais prazeroso, muito... Nossa, é muito bom. Eu recomendo pra qualquer um. Eu prendi os meus, né? Porque senão eles iam estar latindo também. Eu lembro quando você postou o coração na Vicrini. Aliás, é muito legal. Você é uma pessoa que é muito ativa na comunidade. Isso é muito importante pra gente, pra comunidade da Escola de Letra como um todo. E eu lembro que você postou um dia o mocap que você criou, né? Colocou no... Usou o Letra em papel digital. Postou na comunidade. Eu lembro de ver. Adorei. Que você colocou até em outras superfícies. Caneca, tal, na parede. E aí, depois, alguns dias depois, eu acho que deve ter sido isso. Você falou que na terça, você falou que lá na quinta, você já tava lá no... É, então. Foi até esse... Esse mocap é da vitrine. Aí, até no mocap... Porque eu falei, caramba, a nossa aluna, Carol, da turma, super recente, já tá fazendo ali a vitrine. E você fez uma coisa que a gente fala muito pra vocês, né? A questão do mostrar o seu trabalho. Você foi, falou com uma pessoa que você conhecia, sua amiga, né? E aí, você falou... Deixa eu fazer, deixa eu fazer, porque pra mim, né? Já vai ser um treino, vai ser uma experiência, eu vou criar portfólio. E assim, esse portfólio deu super certo, né? Com certeza. E essa digitalização, eu fiz, né? Tava no preto, eu joguei num amarelo, assim, e publiquei, né? Aí, tem uma menina que já pediu um quadrinho com aquela frase em quadrinho amarelo, escrito em preto. Porque ela adorou aquela composição. Então, tipo assim, foi uma coisa que eu joguei aleatório. Porque eu achei legal, aquele amarelo com preto. Então, aquela vitrine, só de eu ter digitalizado, eu já fiz dois quadrinhos também com aquela arte. Um preto, escrito em branco. E agora, eu vou fazer o amarelo, escrito em preto também. Por causa da digitalização. Então, quer dizer, foi um adianto na minha vida, né? Que legal. Fico feliz, porque esse curso, a gente realmente... É uma coisa que surgiu no começo do ano, né? A Lepre, no papel digital, a gente criou ele em janeiro, fevereiro. E é uma coisa que a gente fazia pra fazer os nossos produtos, né? Quando a gente fazia feiras, quando a gente teve um e-commerce que a gente vendia os produtos. E foi uma coisa que a gente foi descobrindo, lógico. Acho que deve ter demorado uns três, quatro meses pra gente descobrir como fazer, como passa no Photoshop, como passa pro Illustrator e vai, e testa, e volta. E aí, até construir esse método e ver você trazendo o que você estudou, executou e deu certo. Nossa, pra gente é... Nossa, eu uso direto. Nossa, gratificante. Eu acabo de fazer o rascunho e jogo lá. Você já tinha alguma experiência com Photoshop, de treta? Eu uso Photoshop, mas muito pouco. Eu não sabia mexer muito, não, entendeu? Eu sei fazer umas coisinhas só básicas, assim, muito básicas. Mas aí, depois dessa aula, foi top mesmo, assim, ajudou demais. É, porque também é o método básico, né? A gente acaba só mostrando as ferramentas necessárias e todo mundo consegue fazer. Exato. E assim, hoje é muito engraçado que, por exemplo, teve umas duas pessoas que pediram quadrinho de letterings que eu tinha feito, assim, logo no começo, quando eu não sabia fazer nada, né? Aí eu falei assim, nossa, eu vou ter que refazer isso, tá tudo errado aqui. Eu olhava e tava todo cagado. Falava assim, essa faixa tá errada, essa letra tá errada, esse passamento tá errado, tá tudo errado. Eu falei, eu não tenho que refazer esse lettering, não vou aproveitar isso. Aí eu falei, olha, vai ficar um pouco diferente, falei com a pessoa, porque eles não notam, né? Mas eu hoje tenho outro olhar. Então, eu já sei que tava tudo errado, a letra tava engrossada pelo lado errado, porque tudo tem um porquê, né? E a gente só aprende depois. A gente olha na internet e acha que é aleatório, né? E, nossa, é muito legal. Assim, hoje eu tenho outra visão, outro olhar. Que massa. Muito satisfeito. E eu nem terminei o curso ainda. Não, e o que mais me choca é isso, é o tempo, é muito rápido. É, muito rápido. Exatamente. Mas é exatamente isso que eu falei, tem um porquê. Quando você descobre o porquê, descobre a técnica, a evolução, ela é mais rápida, ela é gradativa. Porque você tem ali o método na sua mão, né? É, e antes a gente fica muito preso à cópia da internet, né? Sim. Até quando eu fui fazer aquela aula da cópia, inspiração, eu falei assim, eu comecei mexendo num lado, o outro, e agora eu já nem sei mais se eu tô inspirada naquele. Porque eu mexi tanto, 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 que depois eu vou ficando com a minha cara. E a ideia é essa mesmo, né? A gente saber olhar o trabalho do outro, absorver alguma coisa, mas transformar no nosso estilo, né? E hoje eu já tenho mais ou menos o meu estilo de fazer as coisas. Nota 10 pra você, Carol. Obrigada. Professora não pode tirar nota baixa, né? Não, não pode não. Que legal, Carol. Muito bom. Carol, deixa eu te pedir um negócio. Você, uma pessoa da madrugada, né? Acordou cedo, assistiu a semana toda, acordou cedo, parou lá na frente do computador sete horas da manhã e pensou, compro ou não compro, a situação não tá delicada, mas você fez sua escolha, você tomou a sua atitude e isso tá refletindo na sua vida. Se tiver alguém aqui nessa live, assim, que tá nessa dúvida, que tá na curiosidade, o que você diria pra essa pessoa? Eu diria que vale a pena o esforço, tá? Vale a pena isso. Se não puder, divide em 12 vezes. Se tiver com medo, faz que nem eu fiz. Dividir em longas prestações, 10, 12 vezes. Porque você vai recuperar esse dinheiro antes do que você pensa, né? Depende, lógico, depende da gente também, né? O curso não faz milagre. Mas se você se esforçar, eu vou te dizer que nesse mês eu já recuperei o valor do curso. Entendeu? Eu, tirando meus gastos, entendeu? Eu poderia ter ganho, mas poderia. Porque a minha hora de trabalho acabou ficando desvalorizada. Mas eu já recuperei o valor do curso. E o meu objetivo era só que as pessoas financiassem o meu treino, na verdade. Que eu não tivesse gasto pra treinar, né? Então, eu nem tava com o objetivo de lucrar. Mas o dinheiro que eu ganhei, já dá pra pagar o curso. Então, assim, vale a pena. Se a pessoa se dedicar, o curso é muito bom, tá? E eu acho que vale a pena o investimento, sim. Porque é bem completo, tá? Eu nem cheguei ainda na parede. Porque já tem várias pessoas me pedindo orçamento de parede. E eu tenho certeza que a hora que eu fizer a primeira vai bombar. Você já pintou uma parede aí na sua casa? Aqui é branca. Eu analisei. Eu acho que não vai caber uma parede preta aqui. Mas, porque o meu sonho é a parede preta, né? Mas o meu pai já liberou todas as paredes da casa dele. Já perguntou qual que eu quero pintar. Mas eu sou meio medrosa, né? Então, eu falei assim, deixa eu treinar antes na superfície que tem conserto mais fácil. Como o MDF, né? Depois a gente vai pra sua parede. Ele falou, você já decidiu que parede que você vai fazer aqui em casa? Aí eu falei, tô decidindo, tô decidindo. Mas eu vou fazer primeiro na minha, branca mesmo. Ótimo. Legal, Carol. Bom, Carol. Obrigadão aí pela sua participação. Foi um prazer te conhecer. A gente já, né? Se fala no direct, se fala na comunidade. Mas foi muito legal poder bater esse papo aqui com você. Conhecer você. Conhecer a história que o Leper... A sua história com o Leper. Que você tenha muito sucesso. Que você continue colhendo o esforço que o Leper trouxe pra sua vida. Tanto na parte psicológica. Na parte psicológica quanto na sua renda, quanto, enfim, no seu dia a dia, nas suas madrugadas. Isso. Eu só queria complementar também falando que eu tenho uma irmã professora, né? Sempre dei muito trabalho pras professoras. Então, eu tenho uma enorme admiração pela sua profissão também. Vamos deixar meus parabéns pela sua missão, tá? Como professora também. E é isso. A gente fica feliz de você estar com a gente na Escola de UF. Eu que agradeço que vocês também contribuem muito pra minha formação, né? E também o trabalho de vocês como professores. Que vocês também são professores, né? Vocês não aguentam a bagunça da sala de aula, mas... Mas são professores também, né? E é muito gratificante quando a gente vê o retorno dos nossos alunos, né? Que eles estão aprendendo. Que a gente está conseguindo passar pra eles. Que a gente está ensinando. E eu tenho certeza que vocês estão mudando vidas. E eu acho que é o que me faz ser professora e não abrir mão da minha profissão, né? Eu sinto que a partir do momento que eu contribuo pra vida de alguém, eu estou fazendo diferença no mundo, né? E eu acho que isso é muito válido. E vocês, com certeza, estão contribuindo pra vida das pessoas nesse sentido. De mudar as vidas. Seja porque a pessoa está se sentindo melhor, fazendo lettering. Seja porque está contribuindo com a renda das pessoas. Então, o fato de vocês mudarem a vida das pessoas, isso é muito gratificante. Eu tenho certeza que vocês ficam muito felizes com isso, né? Tive que segurar o choro. É isso mesmo. Obrigada. Obrigado de coração. Suas palavras tocaram aqui. Obrigada de verdade. Foi um prazer a gente se fala mais aí. Se Deus quiser, a gente ainda se vê ao vivo no nosso encontro presencial. Com certeza. Beijo, cara. Prazer também. Beijo. Tchau. 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 Caraca, eu tive que segurar a foto. Ai, meu Deus. Gente, o Rafa é mais chorão que eu, hein? É muito massa. É muito massa. Ela falou, ela sintetizou bem demais agora. O que é estar desse lado aqui? Fazer tudo o que a gente faz. Investir tudo o que a gente investe. Pra construir essa comunidade. Eu não gosto muito de falar que a gente transforma vidas. Porque, apesar de eu saber que acaba acontecendo, eu prefiro deixar pras pessoas falarem, né? E, cara, não são uma, nem duas, nem três. São centenas de pessoas que já vieram falar isso pra gente. Inclusive, nessa semana aqui, agora, pessoas que não estão dentro da Escola de Lettering vem e tem direct lá, agradecendo os episódios da semana, o conteúdo, da forma que entra na cabeça, o tanto que abre a visão, que abre o que tem na frente. É maravilhoso. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Então, eu agradeci demais aí as palavras da Carol. Tive que segurar o choro lindo aqui. É, vou guardar essas palavras pro resto da vida, Carol. Ô, meu Deus. Virei a tela. Pronto. Gostaram de conversar com a Carol? E lindo, né? É, muito legal isso. Também faço das palavras do Rafa as minhas, em relação à admiração aos professores e professoras. Também dei muito trabalho. Demos muito trabalho, mas fico feliz que a gente tem essa troca aqui. Muito massa. Ela arrasou mesmo, galera. Ô, Dani, temos poucos minutos, né? Nossa, verdade. 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 É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse papo com a Carol. Ó, se vocês já viram a minha cabecinha, durante a semana imagina no curso. É isso aí, galera. É isso mesmo. Escola de Lettering abre as inscrições segunda-feira, 8 horas da manhã, horário oficial. Horário de Brasília, tá, gente? E quem tiver na lista VIP vai receber o link às 7 horas. Então, se você quer entrar na Escola de Lettering, quer ganhar o livro, quer ganhar o curso, se inscreve na lista VIP. A lista VIP é o botão rosa que tá embaixo dos episódios. Dani, que episódios? Semana do Lettering lucrativo. O link da Semana do Lettering lucrativo tá na nossa bio no Instagram, tá? E é isso. Assista os episódios. Eles ficam disponíveis até domingo, meia-noite. 11h59, eles saem do ar. Depois não adianta. Não tem como assistir eles novamente. E aí a gente divulga às 7 horas da manhã o vídeo com todas as informações da Escola de Lettering. Todos os detalhes. Todos, todos, todos. Então, não deixa essa oportunidade passar. Realmente, o livro, ele é para as primeiras pessoas que se inscrevem. Livro, 7 horas da manhã. Das 7 da manhã às 8 horas da manhã. E a gente sabe que essa hora é muito corrida. A gente já teve essa experiência outras vezes. É pauleira. Mas, então, coloca o seu despertador. Coloca três despertadores. Se você dorme que nem a Carol. Coloca três despertadores para você não perder. E se inscrever nessa primeira hora e ganhar o livro. É isso, né, Rafa? É isso. É isso, galera. A gente aguarda vocês lá dentro da Escola de Lettering. É isso. Um beijo e até. Beijo.